Eu tô aqui me preparando pra gravar alguns vídeos, então eu preciso lavar o rosto, tô sem protetor solar ainda, tô com um casaquinho de ficar em casa. Eu quero mostrar pra vocês essa escovinha de lavar o rosto. É uma escovinha bem famosa até e é bem fácil de encontrar, tipo mercado livre, sabe assim? Essa aqui é da China e eu acho que foi em torno de 30 reais, quase nem isso eu acho. Essa escova, ela tem um modo de limpeza facial muito delicado, né? É mais pra pele sensível, pra pele que não pode ser muito estimulada, bem diferente da minha. Mas eu optei por usar ela porque eu tô me recuperando, né, de aplicações de peeling, que vocês sabem. Tem alguns lugares assim, alguns pontos que tá ressecado, mas tudo isso é normal, então tá tudo certo. Quem tem a pele grosseira como a minha e gosta de limpar profundamente como eu, usar produtos abrasivos, esfoliações abrasivas, né, vai sentir que a limpeza que ela faz não é muito lá boa não. Então eu gosto muito de usar ela assim, eu dou uma pré-lavagem no rosto, como eu já fiz aqui, e aí eu faço uma segunda lavagem com a escovinha, como eu vou fazer aqui com vocês. Eu vou usar agora um sabonete mais calmante, né, porque a minha pele tá muito sensível, como eu falei, então não preciso de uma lavagem muito abrasiva. Eu aperto e ela começa a vibrar, então é essa vibração que eu tenho pra limpar a minha pele, né? Como eu falei, ela limpa super de leve, né, e delicadamente. Só que esse movimento que ela faz, né, essa vibração, me foge o nome vibração, ajuda muito na produção de colágeno. Então por isso que eu me interessei um pouquinho mais pela escova, né, porque vai estimulando a pele de uma forma delicada, né, fazendo com que a pele não tenha aquele efeito rebote, de ficar um pouco mais oleosa e tal. Eu gosto muito de usar ela no meu detox facial, que teremos vídeo, né, mostrando como que eu faço. Flico a máscara no rosto e aí uma fina camada de máscara, né, no rosto, no dia do detox facial. E aí eu venho com a escovinha, com a máscara mesmo, e faço esse movimento que eu tô fazendo aqui de lavar, né, passo na máscara. E aí depois eu coloco o restante da máscara no rosto e deixo ali o tempo de pausa que eu preciso deixar. Por que eu gosto de fazer, usar a escovinha na máscara? Porque eu tô estimulando a minha pele a receber a máscara, né. Eu me refiro no dia do detox facial, mas eu posso fazer com qualquer máscara facial, tipo uma máscara de ouro, uma máscara hidratante, enfim, qualquer máscara que eu optar por colocar na pele. Tem gente que eu vi usando a escovinha somente assim, ó, bem de levinho. Isso vai de cada pele, cada pessoa. Eu gosto de passar mesmo a escovinha no rosto, fazer esse tipo de movimento nessa parte aqui, assim, e daí aqui também, por conta da produção de colágeno, né. Ainda com a minha espuma, eu venho com um pouquinho de óleo, que vocês sabem que eu gosto muito de usar óleo de semente de uva, né, no rosto. E aí, aplico mais um pouquinho a minha escova. Eu acho que quem tem pele sensível vai super se dar bem com esse tipo de escovinha, né. É realmente é pra fazer uma limpeza bem leve, bem superficial mesmo, assim. Não é superficial, mas uma limpeza que não vai agredir, né, as peles sensíveis principalmente. E quem tem a pele um pouco grosseira, né, eu indico a lavar antes, assim, fazer uma pré-lavagem como eu fiz. E aí depois, então, de fato, usar a escovinha no rosto, eu acho que vai ser bem mais feliz. Realmente é uma massagem que a escova faz, assim, ó. E esse movimento aqui na área de olhos é muito bom. Porque daí drena, né, toda essa região. E estimula o colágeno também. Acho que super vale a pena, principalmente nessa região aqui de testa. Igual de chinês também, né. Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.